Ele foi uma das estrelas da Jovem Guarda. Gerri Adriani foi uma figura importantíssima para o rock nacional e influenciou várias gerações. É, o cantor morreu há cinco anos e agora os filhos dele lutam para manter vivo o legado deixado pelo artista. Em primeira mão, a gente foi saber todos os detalhes dessa empreitada e olha, tem muita coisa boa por aí. Um galã italianíssimo! Com uma veia forte no rock. Deu uma mistura de rock e romance. E o papai também tinha aquela figura de galã muito inspirada nessas figuras do final da década de 50, início da década de 60, a eclosão do Elvis. Jair Alves de Souza ficou conhecido como Gerri Adriani. O nome artístico era uma mistura de Gerri dos americanos e Adriani dos italianos. Tadeu, um dos filhos do artista, se diverte contando isso. Era uma época que se inventavam nomes artísticos, né? E ele pegou o Jerry Lewis, comediante, que ele era um fã louco do Jerry Lewis, daquela... A Brasileirô, Jerry. E tinha um cantor de rock italiano chamado Adriano Luntano. O hit do Adriano Luntano é um rock chamado Blue Jeans que o papai cantava. Blue Jeans, Blue Jeans, and rock and roll. Tadeu e os irmãos Tiago e Joseph têm veia artística, assim como o pai Jerry Adriani. Os irmãos são músicos. Tadeu é ator, produtor, diretor artístico e cantor. Ao lado de João Pedro Bonfá, filho do baterista Marcelo Bonfá, da Legião Urbana, Tadeu se apresenta num tributo a Jerry Adriani. No meu coração, eu vou fazer leilão. Jerry Adriani começou a cantar profissionalmente aos 17 anos de idade. Ao lado de Roberto e Erasmo Carlos, Vanderleia e Vanderlei Cardoso. Juntos, eles formaram um quinteto excepcional da Jovem Guarda. Além de cantor, Jerry foi apresentador de programas de TV e fez cinema. No repertório, canções lembradas até hoje. Querida e Doce, Doce Amor. Se eu te contar que além desses sucessos, existem gravações inéditas feitas pelo cantor para um documentário. Nós temos mais ou menos em torno de 30 horas de gravação do Jerry. Tive que seguir e apesar da dor... O Trem da Vida é uma reflexão de tudo aquilo, uma síntese de todas as coisas pelas quais eu passei, as coisas boas, as coisas más. E durante a semana, a gente foi logo contar essa novidade para os nossos seguidores do Instagram, arroba Domingo Espetacular. E pedimos para eles mandarem vídeos falando sobre o Jerry Adriani. Eu lembro da minha infância, um cara romântico, né? Principalmente aquele sucesso querido, eu cantei muitas vezes nessa música. Também dancei bastante nos bailes. Ai, eu tenho 18 anos. Nossa, doce, doce amor. Quanto eu cantei, quantas coisas boas. Tivemos acesso a essas gravações em primeira mão. E a gente mostra também um acervo do Jerry Adriani, que está guardado no apartamento da família no Rio de Janeiro. Tudo isso logo depois do intervalo. Isso aqui, mano, é uma viagem no tempo. Já estamos de volta ao vivo e o ídolo Jerry Adriani, bom, todo mundo conhece, né? Mas poucos sabem da história de vida desse artista que até hoje, né Carol, é admirado por uma legião de fãs. Os filhos de Jerry Adriani prepararam um documentário com gravações inéditas que revelam a intimidade dessa figura tão querida. Falar do Jerry, além da sua contribuição para o rock nacional, a sua popularidade no Brasil durante tantos anos, é falar de um grande amigo. Não é só a memória do meu pai, é a memória de um tempo. Segura essa, Jerry, é onde você esteja. Meu doce, doce amor, por onde tens andado? Diga, por favor, doce, doce amor. Cinco anos sem Jerry Adriani e o Domingo Espetacular descobriu que existem mais de 30 horas de gravações inéditas do ídolo da Jovem Guarda. E a gente teve acesso a essas imagens. A gravação faz parte de um documentário sobre a história de Jerry. Daqui a pouco, a gente mostra mais desse achado precioso que ajuda a contar a história de um artista que levou uma geração inteira à loucura. Era muito bom e também dancei bastante nos bailes. Então, gente, vamos matar a saudade, né? Jerry Adriani. Voz afinada, boa pinta, Jerry emplacou sucessos como um grande amor. Você tem o caminho que eu pra você agir. Indiferença. Não vale a pena, tente entender. Pedaços de história que viraram letras de canções. E uma imagem especial sempre acompanhou o cantor, a desse lugar onde tudo começou. Meu pai, ele pegava aqui em São Caetano, nas estações de trem aqui de São Caetano, esse mesmo trem era o trajeto que ele fazia pra ir pra São Paulo, pra tentar o trajeto dele como cantor. Que é uma analogia que o papai faz numa música chamada Trem da Vida. Nascido em São Paulo, no bairro do Brás, Jerry Adriani foi criado em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, e passou toda a juventude por aqui, até a carreira explodir na Jovem Guarda. Pra contar sobre a trajetória dele na música, a gente volta lá atrás, na época da escola. Eu me lembro do papai falando da dificuldade dele, da coisa do trabalhar o dia todo, vir estudar de noite no colégio, muitas vezes muito cansado, sabe, com dificuldade de acompanhar as aulas. Quase 60 anos depois, o colégio ainda aguarda o histórico escolar do artista. Português 7,5, inglês 8,5, geografia 8. Só que aí no mês seguinte, a gente já percebe que ele começou a mudar um pouquinho. Isso com certeza já é provido da eclosão dele na carreira musical. Não vejo isso como demérito. Eu acho que a educação, ela é provida de vários lados. Sim. Aqui foi o início de tudo. Nesse teatro que fica em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Gerri Adriani subiu pela primeira vez nesse palco para homenagear os professores. A apresentação foi em 1960 e não demorou muito para que o romântico, com alma de roqueiro, se tornasse um dos nomes mais marcantes da jovem guarda. E quando o papai cantou aqui, ele arrasou, né, bicho? E todos os professores ficaram assim bem, bem impressionados, né? O papai, ele é uma figura importantíssima cultural para o ABC. Porque ele foi uma das primeiras bandas de rock que esteve aqui, primeira banda de rock que despontou no Brasil. Nos anos 80, já veterano, Gerri chegou a ser confundido com um novato na época. Era Renato Russo, do Legião Urbana. Será que vão te seguir vencer? Em 1983, quando saiu o Será, as pessoas não conheciam o rosto do Renato Russo. E ouviam o Será, e falavam assim, isso é o Gerri cantando? E o Renato Russo e o papai, eu acho que o ponto de convergência deles é o Elvis Presley. Que o Renato era um fã louco do Elvis, e ele também era um fã louco do papai, sim. Foram mais de 50 anos na estrada, shows pelo Brasil e pelo mundo. Entre os países estão Venezuela, Estados Unidos e México. 28 discos, 287 composições. Com isso, Gerri Adriani conquistou o respeito e a amizade de muitos outros artistas da Jovem Guarda. Uma pessoa correta, sincera, linda, que deixou muitas saudades. Todos que conheceram o Gerri, o amam até hoje. Impactou demais na minha geração, um clássico atrás do outro. E ele descobriu que o brasileiro tem aquele viés romântico, aquele viés mais emocionado. E ele partiu para esse caminho. Então ele fez música para os brasileiros. Gerri também fez parceria com Raul Seixas. É do Maluco Beleza, um dos seus maiores sucessos. Doce, Doce Amor. Doce Amor, que eu vou te encontrar, meu desejo onde for. Para comemorar a brilhante trajetória, Gerri seguia em turnê pelo país. Sua última apresentação foi num teatro no Rio, em março de 2017. Casa cheia! Gerri Adriani viveu 53 anos no Rio de Janeiro. Eu vou te encontrar, meu bem seja onde for. Grande parte do legado musical do cantor está neste apartamento da família, que fica na zona sul do Rio. Hoje, após cinco anos da morte do artista, aos 70 anos de idade, a família tenta realizar um dos maiores sonhos de Gerri Adriani. Não ser esquecido. Então, eu acho que o importante é o meu pai não ser esquecido, parafraseando ele. Tem muita coisa que eu já não consegui guardar, muita coisa que eu gostaria. A gente tem aqui os figurinos originais da Jovem Guarda, que ele usou, que tem também foto, tem os álbuns de fotografia, ele usando esses figurinos. Tem aqui, né, mano, uma coisa que eu guardo com muito carinho, que é o disco de ouro do Gerri. Isso aqui são escritos de letra do Gerri, que a gente está guardando com o maior cuidado para a exposição. Esse aqui é o disco de ouro, que ele ganhou com as músicas da Legião Urbana e Italiano, Força Sempre. Três faixas gravadas pela Legião Urbana, que ele fez um painel só com capa de revista, fotonovela. Além de tudo isso, tem gravações inéditas, como essa daqui. A filmagem vai fazer parte de um documentário sobre o artista. Gerri tinha planos de escrever uma biografia contando a própria história, mas não deu tempo. Quem assumiu o projeto foi o escritor Caio Evangelista. Ele escreveu muita coisa e se enveredar pela história do Gerri é praticamente você também estudar um período muito rico da música popular brasileira. É um desafio e tanto, né? Chega a dar medo, né? Porque você perpassa ali por nomes como Maria Bethânia, você vai se deparar com Caetano Veloso, com todos esses nossos ídolos com quem ele conviveu. E não parou por aí. Tem filme e peça de teatro sobre Gerri Adriani no forno. A peça se chama Cartas ao Pai, Rock em Gerri, mas... e aí a gente quer desdobrar isso no filme. E na exposição a gente vai pelo mesmo caminho. Trilhas e trilhos, eu acho que é um nome bem sugestivo, porque tem a história dos trilhos, do trem, daqui de onde partiu, de São Caetano, e ao mesmo tempo das trilhas que embalou aí todas essas gerações e que ainda continua. A família de Gerri pretende trazer o acervo do artista para a cidade onde ele começou a carreira. A gente está pedindo para a cidade de São Caetano acolher a gente, para a gente esse ano conseguir espaço para a gente preservar esse acervo histórico do Gerri e também a gente conseguir fazer produtos sobre a carreira do papai, porque ele merece. Agora fica a torcida para que o acervo do Bom Rapaz da Jovem Guarda, como era chamado entre os amigos, tenha endereço fixo e em breve seja aberto ao público. O Brasil precisa retomar e conhecer toda a história do Gerri, toda a história do Gerri, que é uma riqueza. E nesse momento de retomada, eu acho que é fantástico a gente vir com essa história, que é uma alegria, né? Alegria da música, da musicalidade do Gerri. Doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor, doce, doce amor.